Hoje é dia da pizza E nós temos pizzas aqui na nossa cabeça Mas eu prefiro essa daqui Eu também Olá amigos Eu sou a Carolina E hoje é dia da pizza Mas eu estou comendo na mão Olá, hoje é dia da pizza E essa música vai para todos os que gostam de pizza Vamos lá Bom pessoal, hoje nós não tivemos aí muito tempo Para estar gravando aí o vídeo da sexta-feira Por isso colocamos esses três vídeos Lá do aplicativo do Kawai E se você ainda não me segue Lá no Kawai Siga-me porque eu já tenho milhares de seguidores Ok? Esses três vídeos aí então foram referentes Ao dia da pizza Então confiram aí Mais vídeos talvez sobre o Kawai Confiram o meu perfil Inscreva-se no canal Deixa o seu like no vídeo Até a próxima e tchau